Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando o vídeo é um pesado aí Dessa vez a gente veio trocar o pneu, cara, do Polo, cara Que o pneu tá nas últimas E a gente vai gravar algumas partes aí, já estamos aqui na loja, mano Vamos acompanhando o vídeo É isso aí rapaziada, não deixando muito like, se inscreva Ative o sininho, mano Rapaziada, deixa muito like Olha o polinho, chave, tio E aí rapaziada, tá nas últimas o pneuzinho, mano Rapaziada, vamos deixar no like Vamos se inscrever no canal, ative o sininho, mano Seber toda a notificação de vídeo É isso aí, mano Vou trocar o pneu, pô A gente vai colocar um pneu aqui, mano Top, mano Deixa eu ver qual que é aqui, que ele mostrou Acho que é Acho que é esse aqui, ó Cadê o 9555? Cadê o pneu, mano? Acho que ele já pegou, rapaziada Já pegou Vai ficar top, mano Os de trás aqui tá bom ainda, mano Então não tem Tem necessidade de trocar agora Aí vai ficar bala, tio Isso é louco Mano, deu 630, rapaziada 630 cada balanceamento, alinhamento Você tá vendo? Isso aqui é bolha de ar quente, ó Se você ver de longe aqui, você vai ver umas bolhas de ar quente, ó Aham Nas bolhas Já não tem mais pastilha Então você vai filmar aí, eu posso morrer pela falta de freio, tá? Eu vou Então vamos lá Eu vou colocar os pneus, eu volto aí Aí nós faz o freio Demorou? Ai, nossa, pastilha As pastilha já era, né? Fazer as pastilhas Pastilha que já era, rapaziada Aí Outra coisa, gente Na verdade, um parafuga aqui também está Na hora Aí, pneu Nossa senhora Não, precisa ver se não está espanado Alguma coisa, né? Tem lá em casa Tem? Peleuzinho, só a lixa Vai bater lá numa creia Fiumando aí, só o pneu Aí você vai ver como se troca E aí E aí, beleza, mano? E aí 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 O demoro Que show E aí E aí Vamos lá, vamos lá. 16 já está? Hã? É 15? É 15? Oi! 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 O que vai? O que vai? O que vai? Não existe? É Vamos ligar? Vamos bem Assim Vamos lá Vamos lá Rapaziada, acabamos de chegar aqui Coloquei o pneu no polo Os dois pneus da frente Eu ia fazer balanceamento e alinhamento Mas só que está com uma parte ali na parte da roda Que você tem que fazer antes de fazer o alinhamento E deu o orçamento aqui, cara Mano, em outro vídeo eu vou falar o orçamento que me deram Do preço, cara Eu fiquei de cara, mano Fiquei de cara Rapaziada, estamos com o pneu novo Fizemos balanceamento E colocamos o pneu O alinhamento não deu Mas a gente vai fazer mais umas manutençãozinhas no carro Mas pelo menos o pneu agora zerou, velho Vamos ali mostrar para vocês Aí, rapaziada Pneu novo, filho, mano Caramba, velho Agora sim, molecote Tem que dar um retoque na roda, hein, mano O pretão aqui está saindo, velho Vou pintar ela novamente Passar um preto fosco Mas olha aí o resultado aí, ó Pneuzinho novo Aí, ó Pneuzinho novinho Então é isso aí, rapaziada Deixa like Se inscreva no canal Ativa o sininho E é isso aí, mano No próximo vídeo eu vou falar Sobre essa nota aqui, cara Essa nota aqui, mano Vocês vão cair de costas, mano De quanto que ficou O total Se eu fosse fazer tudo O orçamento Mano, bruto E é isso aí, rapaziada No próximo vídeo vocês vão saber de tudo aí, mano Tamo junto E é isso aí, gente